Senhor, toda a minha terra eu rei Morroca, vai lá, ué! Eu sou o que fiquei distante, acho que morri Morri de saudade dos mortes, irmãos e companheiros Ao caí da tarde nos velhos terreiros A sede cantava mais linhas canções Viola finada e na voz, corredo perfeito Longe não cantava, tu ia meu peito A cidade grande só tive noção Mas voltei, mas voltei, eu voltei E ao passar a botei, amado perfume Eu fui escondado pelos maiores homens Pois é uma linda noite de lua Mas chorei, mas chorei, eu chorei Ao ver meus pais, meus irmãos Vindo meu encontro A felicidade misturou o meu branco Por mais da noite desse meu lugar Amém! Amém! Ganhei dinheiro lá fora Felicidade misturou o meu branco E para se dizer meu amigo morto Mas voltei, ah, voltei, eu voltei E ao passar a botei, amado perfume Eu fui escondado pelos vagalumes Pois era uma linda noite de lua Pois era uma linda noite de lua Mas chorei, mas chorei, eu chorei Ao ver meus pais, meus irmãos Então meu encontro A felicidade misturou o meu branco Por mais da noite desse meu lugar Oh! Oh! Não sei importante!